A gente abre a edição de hoje direto de José Bonifácio, onde os vereadores votam agora em uma sessão extraordinária o pedido de cassação do prefeito da cidade. Ele teria cometido improbidade administrativa na licitação do aluguel de ônibus para o transporte de estudantes. A repórter Carles Kizato está lá na sessão e ao vivo tem os detalhes. Boa tarde, Carla. A sessão já começou. Qual é a situação por aí? Oi, Andréia. Boa tarde para você. Boa tarde para todos que nos acompanham. A sessão começou às 10h30 da manhã e estava prevista para começar às 10h, portanto, com meia hora de atraso. E a sessão extraordinária de hoje aqui na Câmara Municipal de José Bonifácio vai ser dividida em sete etapas. Uma delas é a que está sendo feita agora. O relator, então, da comissão processante está lendo o relatório que contém mais de 100 páginas. Depois, cada vereador terá 15 minutos para falar. O advogado do prefeito tem duas horas para fazer a defesa oral. A quinta fase é a explicação de como será a votação. Aí sim, os vereadores em ordem alfabética votam e sai o resultado. A Câmara de José Bonifácio tem nove vereadores e são precisos seis para a cassação do prefeito Celso Calgaro. Tudo isso está acontecendo, Andréia, por conta de uma denúncia contra o prefeito de irregularidades na licitação do aluguel de 11 ônibus do transportes para estudantes. A denúncia de um morador da cidade afirma que a licitação foi direcionada para uma devida empresa e, por isso, então, o prefeito cometeu improbidade administrativa. Aqui no plenário, poucas pessoas compareceram, então, para assistir essa sessão extraordinária. O clima aqui está tranquilo. Só no começo que teve um pouquinho de estranhamento ali entre alguns vereadores. Então, essa sessão começou por volta das 10h30. Tem uma previsão aí de término até umas 14h, até umas 16h, mais ou menos, 4h da tarde, 5h da tarde. E se o prefeito for realmente cassado, o vice toma posse automaticamente. Andréia, eu volto com você.